Etios despenca nas vendas com chegada do Yaris. Lançados em meados do ano passado, Yaris Hatch Sedan tem representado, na verdade, um banho de água fria no desempenho do Etios e Etios Sedan, modelos mais baratos da Toyota e que há anos ocupavam a segunda e a terceira colocações entre os carros mais vendidos da montadora. Hoje são, respectivamente, apenas o quarto e quinto colocados e aparecem muito atrás dos principais concorrentes diretos em seus respectivos segmentos. Com somente 2.600 unidades nos primeiros dois meses do ano, o Etios é somente o 38º carro do ranking do mercado interno, enquanto o Etios Sedan surge na 47ª colocação com menos de 1.800 veículos. O Sedan é somente o nono e o último lugar entre os Sedans compactos. Os números do primeiro bimestre mostram que só o logotipo da Toyota já não será suficiente para sustentar o desempenho de mercado e atenuar o desenho defasado dos Etios, evidenciado com a chegada do próprio Yaris e de vários concorrentes na mesma faixa de preço. Agora, tudo necessitará bem mais do que com fiabilidade um bom motor e comportamento dinâmico elogiado.